Assim, eu entendo o que vocês estão falando e como eu tô vendo que vocês estão discutindo, eu tô gostando, eu quero mais um pouco disso. E daí, o que eu queria colocar aqui na pauta? Político versus a manifestação popular. Vamos colocar essa matriz aqui. A gente viu muita gente com bandeira de candidatos, a gente viu o pessoal nos carros de som falando pra que, não pedindo voto pra um deputado específico, mas pedindo voto de deputados que estão alinhados com um viés específico. Isso não caracteriza, Celestino, um movimento político? Não, porque é um ato democrático de liberdade de expressão. Quem usou a palavra, usou pra isso. Mas muita gente que usou a palavra, tava pedindo a sua liberdade. A liberdade dos seus entes, a liberdade do povo brasileiro. O ato foi em favor da liberdade. Foi bem esclarecido isso pelo presidente em live, quando ele chamou a população pra ir pras ruas no 7 de setembro. Era pra liberdade, né? Liberdade de expressão que estamos sendo cerceados por parte do STF. Foi nesse sentido. E aí, teve o ato também da esquerda, não sei se alguém filmou, se tem filmagem, deve ter dado meia dúzia de pessoas lá, porque eu não vi imagem nenhuma. Talvez o Rigon deve ter essas imagens. E lá também eles pediram por liberdade, por democracia, né? Coisa que eles não são, nem um pouco democráticos. Ok, Celestino, vou passar pra doutora Monique. Olha... Vamos lá, só pra te situar novamente. Política ou popular? O que essa manifestação foi? Assim, porque na minha visão, uma coisa não precisa necessariamente ser excludente da outra. Dá pra ser popular e político ao mesmo tempo, né? Eu queria colocar isso em tônica também. Eu acho que foi exatamente isso. É tanto uma manifestação popular, como é uma manifestação política. Porque ali as pessoas estão pra expressar ideias e ideologias políticas. Quais são os seus valores políticos? A gente não pode abrir mão aí, que a gente tá há 30 dias de uma eleição. 30 dias, eu acho, pelas minhas contas. Menos, menos, menos... Menos? 25? É o dia 7, né? Dia 7? Ah, eu tô perdido no calendário, então me corrijam. Mas, gente, tá perto das eleições. E as pessoas, elas querem o quê? Eu acho isso muito vale. Elas querem mostrar quais são os valores, o que elas têm em mente, quem elas vão apoiar. Eu acho que essa celebração de hoje foi uma celebração. As pessoas estavam na rua porque elas queriam celebrar a independência. Elas queriam, sobretudo, dizer que tipo de país que elas querem viver daqui pra frente. Sabe? Eu acho que é isso que levou as pessoas à rua. Essa vontade de manifestar o que elas têm em mente na hora que elas vão votar, o que vai ser decisivo por volta dela, que tipo de valores que elas querem defender. Essa necessidade de expressar tudo isso. E eu acho muito importante a gente ter isso no Brasil hoje. Porque, por exemplo, no Chile a gente viu uma população que não se manifestou. E um presidente que foi eleito com 40% de pessoas que se absteram de votar. Então é importante que a população saiba disso e vá mesmo às ruas. O que eu senti falta, Vitor, assim, foram os outros candidatos. Por que os outros candidatos também não foram às ruas? Por que os outros candidatos não se manifestaram, não organizaram, não colocaram as suas ideias e chamaram as pessoas que querem também, que vão votar neles, que têm a mesma ideologia, que têm os mesmos ideais, pra estar na rua e pra se expressar? Porque é um lugar de todos. Com todo respeito, professora, doutora, me perdoe, qual o problema do Chile? Então elas não poderiam ter eleito o Gabriel Oric? Não, não foi isso que eu disse. A pessoa falou isso, ela falou assim, não for lá no Chile, apenas 40% foram à rua e votaram a presença. Não, 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 40% das pessoas... Ela falou que 40% das pessoas... Não vejo o problema, essa mulher fica citando os países, interferindo, deixa os países... Ele fez um plebiscito e perdeu os 60% da sociedade. Não foi o governo dele, não tem nada, deixa o povo, cada país resolve o problema dele. Não, exatamente. O Francisco, como você bem sabe, a Constituinte foi eleita há dois anos, ele só estava no processo. O presidente foi eleito agora e cumpriu o seu retorno constitucional de dispor o presidente. O governo recusa, sai do jogo. Só que se o número tão grande de pessoas se abstém de votar e de se desprestar, você acha que esse presidente que foi eleito, ele realmente representa a maioria do Brasil, do país, sendo que 40% da população não foi votado? Ele representa o que diz a Constituição de um país, doutora. Não, tudo bem. Tudo bem. Ele foi eleito com a maioria das pessoas que foram votar, ele foi eleito e ponto. A eleição dele é base. Eu não sei se o voto é obrigatório no Chile, eu não sei, né? Não, não é. Não é, não é. Contra, ótimo. Mas no Brasil é? Eu sou contra, não, não é obrigatório o voto no Brasil. Sabe quanto custa se a pessoa não votar? R$3,00. Então... Acho que é R$3,14. R$3,75. Então se você paga R$3,75, aí você é obrigada a votar? Não, mas se você não votar, você não pode tirar o saporte. É só você paga a multa. Exatamente. Uma vez você... Você resolve o teu problema, tu não voto pagando R$3,75, é isso, Lázaro? R$3,75. Exatamente. Então são R$7,75. Mas isso é uma pessoa, talvez seja outra. É o que a doutora que dizia. 6 horas e 30 minutos. É das abstenções. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 minutos.